Música Olá, estamos começando mais um Toque de Vida, sempre muito bom ter você conosco. Olhando para essas estruturas aqui da Capela Universitária em Canoas, somos tentados a pensar, são tantos os pilares, tantas as estruturas que ali estão, será que se eu tirasse uma delas, se uma delas caísse ou se estragasse, faria falta mesmo? São tão iguais, são tantas, que sabe uma mais ou uma menos não faria diferença. Mas nós sabemos que não é assim. Cada uma destas estruturas que ali está, tem um motivo para estar ali. Quem desenhou, quem pensou essa capela e quem a construiu, sabe que se assim foi feito, é porque cada um destes ingredientes, destes elementos, tem o seu papel e não pode ser retirado. A nossa vida em alguns momentos parece uma mera repetição, rotinas, familiares, de trabalho, às vezes até a mesma rotina dentro de casa, acordes, covas os dentes, se arruma, sai de casa, vai para o trabalho, volta. Uma sequência quase litúrgica, interminável. E passamos a pensar que aquilo é mera rotina, que já estamos meio cansados daquilo, que quem sabe, se uma ou outra daquelas coisas ali não estivesse, nem fariam falta. Mas não é assim. Deus nos coloca para viver em ambientes onde nós temos, de fato, algumas coisas que parecem apenas se repetir. Mas todas ali estão por um motivo. E a principal delas, que é o fundamento, que dá sustento a tudo, é a nossa fé. Ele nos chama a fé em Jesus Cristo para que nós saibamos que, por mais que em alguns momentos a vida possa parecer monótona, ela sempre tem sustentação, tem algo a nos oferecer. E afinal, também, como numa capela, tudo isso está aqui parado, meio monótono, para dar sustentação a coisas diferentes que acontecem lá dentro, também a rotina em nossa vida diária tem esse papel. Temos coisas estáveis, fixas, que nos dão sustentação para as coisas diferentes e desafiadoras que vêm pela frente. O mais importante de tudo isso é sabermos, fundamentados na fé em Jesus e dando valor ao que ali está, mesmo que pareça supérfluo, mas que no fundo tem valor insubstituível, é assim que nós conseguimos viver de uma maneira que estamos na presença de Deus, vivendo por esta fé. Sabemos que vamos seguir, mesmo com as imperfeições, mas acima de tudo, vamos ter sempre segurança para caminhar, porque Deus, que é sempre o mesmo, é também indispensável em nossa vida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí mais um Toque de Vida e muito obrigado por sua companhia conosco aqui na Ubra TV, mas você pode continuar conosco lá no Facebook, facebook.com.br. O programa Toque de Vida, textos, frases, espaço para sua interação, é só chegar por lá e participar com a gente. E é só chegar aqui na Ubra TV amanhã para mais um Toque de Vida, eu espero você. A frase de hoje é esta, quem se esquece dos seus erros está condenado a repeti-los. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.